Só segue a cara. Pô, você tá pelada, mulher. Vai, 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 tá play, 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 vai, 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 go, 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 go. Eu tô de biquíni. Que que é isso? Operador? Ah, eu não quero ser lixeiro. Todo mundo é lixeiro aqui. Ah, não. Ah. Coletor eu posso ser. Lixeiro ou coletor? Eu sou coletor. Vou ser coletor. A única coisa que muda é que um lida com lixo com cocô e o outro lida com garrafas pet. Finalmente acertei o nome da moto. Vieiro, você vai vir comigo. É, mas tem outra pessoa do seu carro que não sou eu. Mor, você tem que ir com o Pig. O Pig já vazou. Tô aqui, né? Tô esperando. Não era o... não era o... Deixa eu ir lá. Oh my God. É a prima de dirigir aqui, cara. É Mussum, é Dedé, não tem como não. Meu Deus, que eu... Eu pensei que eu era o Real Boy. O Z era o Mussum. Sacarista. Valeu. Eu quero ser a Xuxa. Aham, Cláudia. Senta lá. Ô, Neia, não sei se você entendeu a ordem dos fatos. Carlos Alberto de Nóbriga. Isso daí é com o Pig. Meu Deus do céu. Ah é, vamos comprar uma soda. Uma o quê? Eu acho que ele entendeu a mesma coisa que eu. Soda. Sprint. Eu acho que a gente vai ter que matar os caras aqui. Ai meu Deus. Ai, pula o muro de novo. Esse cara tinha cabeça de fio de ar? Galera, cheguei. E aí, Pig. Querida. Como é que vai, Pig? Nossa. Eu de boas. Valeu, tava com dor nas costas. Precisava estralar ela. De nada, Pig. Ah, você tá de brincadeira. Olha onde é o meu lugar. Eu falei, vocês são os coletores? O superador. Eu e a Neco que dirigimos. O que eu tenho que fazer aqui? Vocês já subiam aí atrás aí. A gente tem que levar os coletores até o... Vai cagar, meu. Que missão bosta. Vai. Aqui, cara. Olha aqui, não tomei do saco de lixo. Vai, recorte o lixo. Pamonha, pamonha. Não, pera. Calma errado. Vai. Vai. Eu peguei o lixo, peguei o lixo. Pegou o lixo, vai. Pegou? Peguei. Beijão, taca o lixo aqui. Jogou uma granada. Ah, eu morri. Vai, otário. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Peguei. Me atrapalharam. Vamos. Coletor é o chão. Coletor é o chão. É operadora. Ah, é. Oh, meu Deus. Corre, galera. Corre. Ih, eu posso atirar? Tá. A 100 metros, vire à direita. 100 metros. Aê. Chegou o lixeiro. Uhul. Aê. Ó, lixo. Tem dois lixos pra gente coletar. Onde que a gente tá? Ali atrás, ali atrás. Olha a missão. Proteja os coletores enquanto eles pegam o lixo. É pra pegar o lixo? Por que que tem que proteger? Eu não tô vendo o lixo. Aê, gente. É festa. Uhul. 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 Festa. Ô, seu, Piggy, você tá de zoeira, né, Piggy? Com licença. Eu não tô vendo o lixo. Marca pra mim. Caramba, você é um idiota, velho. Caramba. Piggy, tá aparecendo o lixo pra você, Nenha? Piggy. Ah, lixo ali, ó. Piggy. Hum. Piggy. Hum. Deixa eu coletar o lixo. Piggy. Hum. Você vai passar por cima de mim. Hum. Ali, ó, pegou o lixo ali, ó. Aê, mamu. Gente, é o lixo dali da igreja. Joga. Não deu muito certo, calma aí. Ué. Ok. Joga o lixo aqui dentro. Como? Ué, apertar o B. Na traseira? Pronto. Como que eu faço isso? Jogou um, vai. Joga o outro. Pressione e é pra colet... Ó, ó. Vamos. É o lixo da igreja, gente. Cara, eu vou começar uma coisa que eu tenho. Sempre quis ser lixo. O GTA está realizando meu sonho. Olha que está o segundo lixo. Onde é que é? Ah, meu Deus. Eu quero aquela moto. Ah, piggy. Cara, ser lixo. Quero que tem esse sonho. Eu só tenho esse caminhão e um revólver. Você achou no lixo ainda, né? Achei no lixo. E a pilha. Aí, ó. O que você deu um fechinho? Vem, né? Vem ajudar a gente. Mas eu sou o copiloto. Alguém me diz o sentido dessa missão, por favor. A gente vai depelar. Por que você desceu, nenha? Vai, nenha. Ah, meu Deus. Inimigos, inimigos. Onde é? Ai, pô. Sai da frente do caminhão. Sai da frente do caminhão. Inimigos, arxado. Eu vou dar a lixada na cara dos inimigos. Sai da frente do caminhão. Aí, boa. Meu Deus, os inimigos estão armados. Meu Deus do céu. Rápido, rápido. O que é isso? Tem um cara aqui pegando rapida. Pô, ele é lá de São Mateus. Certeza. Coloca os lixos. Coloca os lixos. Coloca os lixos. Não dá, mano. Tem que matar os caras. Pronto. Meu Deus, eu tô morrendo. Pô, tem um cara aqui do lado do lixo, velho. Meu Deus. O cara me tirou do ônibus, velho. Do caminhão. Sério? Pronto. Ah, não. Falta um lixo. Falta um lixo. Eu tô levando bala. Ah, meu Deus. Carambuzeiro é o melhor lixeiro, cara. Não. Mataram o lixeiro. O lixeiro falhou na missão, velho. Ah, meu Deus. Esses coletores. Deixa eu guardar meu celular aqui, senão eles vão ficar com inveja que eu tenho o celular. O iPhone fez. Vamos ter uma conversa de mudo para mudo. Tá. Piggy. Ah. Uhul! Calma aí. Eu vou dirigir, eu vou dirigir. Passa o seu par. Aê, biribinha. Uhul! Galera, só uma dica. Dá pra vir andando. Piii. Ei. Você tem um cara... O que que foi isso, Ney? Eu não sei. Eu quero... Eu quero tirar o negócio de mim que eu peguei fogo. Você já morreu, Ney? Morri. Ah, meu Deus. Eu sei. Como que a gente consegue... O cheiro. Pera aí, eu aí, Guilda. Eu não assobiai que você vai ficar andando com o olho do caminhão ainda. Assobia. Vai, Zé. Pode acelerar. Aê, eu posso. Nossa. Quem vou com a calopsita aqui? Free! What? Free! 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 Hehehehe. É aqui nesse negócio, né? Então não desçam no caminhão. Eu volto. Ah! Falei na... Parte do não desçam do caminhão, por favor. Meu Deus do céu. Ainda bem que precisa levar. Qual que é o lixo? Onde que é? É aí, é aí. Pega aí, já. Abre a porta. Eu não abro, não. Tô dizendo... Atira nos caras e sai da minha frente! Eu tô atirando. Vai, pega o lixo. Matei. Vambora, vambora, vambora. Eles não gostam da cidade saudável. Vamos matá-lo. Aqui é PT. Aqui é PT. Ó, o lixo, o caminhão do lixo, chegou com o seu lixo. Ó, vocês conseguem tirar pra trás, não conseguem? Por que que tem um que tá bem de boa segurando ali? Com as duas mãos sem tirar pra trás. Tá só curtindo a vista ali. É que eu gosto da viagem. Só curtindo... E vocês vão assobiar. Para o cap. Ah, para o... Para o caminhão. Para o caminhão. Para o caminhão. Os postes. Ó, tá vendo essa loira aqui, ô Pico? Tá vendo? Pera, 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 para o caminhão, para o caminhão, para o caminhão agora, para o caminhão. Para o caminhão, Pico. Tá vendo esse cara de moto aí? Esse cara, ele não separou o lixo reciclável do organismo. É que ela vai aparecer a visão. Então, ele merece morrer. Isso via? Malandro, eu vi que você colocou o plástico no vidro. Isso aí, ó, a revolta dos lixeres. Já tô mirando, já. Também tô. Só que tô mirando o carro na frente. Cara, eu não achei que ser lixeiro era uma profissão assim tão difícil não, viu? Bota, né? Eu não quero ser lixeiro, velho. Isso aí é de emoção. Eu acho que eu cobro atrás, né? Pode ir, pode ir, bora, 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 bora. Onde ele tá atirando? Bora, vai. Atira nos caras, que tem uns caras atrás, hein. Um monte. Isso. Ah, é? Passa em cima desses caras aí, tudo que recicliza. Acelera que eu tô morrendo. Meu Deus, nossa. Ai, que isso? Acho que aquele não é um lugar seguro. Caiu um tolete de merda do lixo. Galera, o lixo ficou pra trás. Porque... O lixo foi um tolete de melhorado. O lixo ficou pra trás. O que é isso?